Música Ai meu Deus, era agonia Pra ele poder despachar Ele gritou tudo de novo Gritando tudo de conéria e de ouro E com seu andar ligeiro Grita para o mundo inteiro Que o rapaz já vai voltar O rapaz chegou Para limitar Toda população dos treinos Do seu mundo usar O rapaz chegou Para limitar Toda população dos treinos Do seu mundo usar Marcelo Assis, o nome do mundo usar Eita Correcife Olha o nome rush Marcelo Assis, o nome rush Olha a força dos joelhos Ainda há de tempo Quando eu vi O rapaz chegou 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 Ele dizia Um novamente Orris Erika E toque Era E eu Era 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 Era